Eu desde garoto gostava de pegar onda e principalmente andar de skate. E sei lá, sempre gostei de deslizar. Eu sou de Caxias do Sul, então eventualmente nevava lá em Caxias do Sul, mas sempre um pouquinho, nunca dava aquele gostinho de deslizar na neve. Aí eu acho que minha grande satisfação foi quando eu fui estudar nos Estados Unidos, fazer o High School e fui morar em Connecticut. E aí apareceu a primeira oportunidade de eu ir esquiar. Eu fiz de tudo para conseguir esquiar. Eu era só um estudante, eu não tinha liberdade de escolher as coisas que eu poderia fazer. Mas pintaram os amigos que estavam indo para Vermont esquiar e eu dei um jeito. Fui, botei os esquis nos pés e eu lembro bem desse dia, cara. Sem, não tinha, não tive instrutor, não tive nada, botei aqueles esquiar nos pés e saí descendo montanha abaixo.